A questão 13 já é de 2011, de um concurso do TRT da 24ª região. Uma questão bem fácil, um pouquinho só trabalhosa com relação às contas, mas vamos dar um atalhozinho na solução 2 para minimizar esse problema. Indagado sobre o número de processos que havia arquivado certo dia, um técnico judiciário que gostava muito de matemática respondeu o número de processos que arquivei é igual a 12,25 ao quadrado menos 10,25 ao quadrado. Chamando X o total de processos que ele arquivou, então é correto afirmar o Q acerca do X. Bem, eu gosto de matemática, não sei se muito ou pouco, mas eu tenho certeza que eu nunca responderia alguém desse jeito caso fosse indagado sobre qualquer coisa. Mas deixa para lá. Ele disse que o total de processos é 12,25 ao quadrado menos 10,25 ao quadrado. A solução, digamos, imediata e não poderia ser diferente, é nós calcularmos as potências. 12,25 ao quadrado é 12,25 vezes 12,25. E aí a A já conta para a gente encontrar isso aqui, 150,0625. Já o 10,25 ao quadrado daria 105,0625. A diferença entre eles, 45 processos, opção correta, a letra E, a qual diz que o X, que é 45, é maior do que 42. Tranquilo? Então, a questão é facílima, só um pouco trabalhosa com relação às contas. Só cuidado com as casas decimais. 12,25 vezes 12,25, cada fator tem duas casas decimais, então o produto terá a soma, né? Quatro casas decimais. Ok? Uma solução um pouco mais elegante, bem mais rápida, e muito menos penosa em termos de cálculo, é você reparar que o valor do X é uma expressão da forma A ao quadrado menos B ao quadrado. É uma diferença entre dois quadrados, que pode ser fatorada, né? Dessa maneira, A mais B, que multiplica A menos B. É um caso de fatoração, talvez o mais comum em matemática, o pessoal aí que estuda álgebra com certeza se lembra disso, né? Então, A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B, que multiplica A menos B. Claramente, quem faz o papel do A é o 12,25, ele que está elevado ao quadrado aqui, diminuendo, no primeiro termo da subtração. E quem faz o papel do B, claramente, é o 10,25, que está elevado ao quadrado no subtraendo, no segundo termo da subtração. Então, nós temos aqui A ao quadrado menos B ao quadrado, igual a A mais B, quer dizer, as bases sendo somadas, 12,25 mais 10,25, que multiplica A menos B, quer dizer, a diferença entre as mesmíssimas bases, 12,25 menos 10,25. 12,25 mais 10,25 dá 22,50, ou simplesmente 22,5. 12,25 menos 10,25 dá 2. 22,5 vezes 2, 45 processos. A letra E, infinitamente menos trabalhoso que a solução tradicional, evidentemente. Repare que, dependendo do número que ele coloque aqui, como já apareceu diversas vezes, diversas vezes em concurso, aí você já é obrigado a usar a solução 2, porque às vezes já apareceu em prova, e colocar aqui 1 milhão e qualquer coisa ao quadrado, menos 1 milhão e qualquer coisa ao quadrado. Aí você, em termos práticos, fazer essa conta, você demandaria tanto tempo que nem valeria a pena, né? Você perder quase 10 minutos fazendo conta por causa de uma simples questão. Então, nesse tipo de exercício, ele quase que te obriga a resolver pela solução 2, utilizando o que chamamos de diferença entre dois quadrados, que vira a soma das bases multiplicada pela diferença das mesmas bases. Tá certo? A questão já caiu milhões de vezes em vários concursos de escopos totalmente diferentes. Isso já apareceu em pré-técnicos, já apareceu em vestibular, já apareceu em vários concursos públicos de várias bancas diferentes. Quer dizer, é uma questão super tradicional. E você tem que estar atento a ela, porque pode aparecer novamente. Ok? Vamos à questão 14, que é da mesma prova TRT da 24ª região. Vamos, então, a ela diz o seguinte, uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho tem 125 funcionários, 40% dos quais são do sexo feminino. Suponha que, certo dia, todos os funcionários dessa unidade foram vacinados e que coube apenas a dois enfermeiros, Josué e Maura, a execução dessa tarefa. Sabe-se que, primeiro, todos os funcionários do sexo feminino foram vacinados por Maura e os demais por Josué. Durante a execução da tarefa, a capacidade operacional de Josué foi 90% da de Maura. Nessas condições, se Maura levou três horas para completar a sua parte da tarefa, quanto tempo Josué levou para completar a sua? Novamente, uma unidade do TRT tem 125 funcionários, sendo 40% do sexo feminino, 40% são mulheres, 40% de 125 dá 50, quer dizer, há 50 mulheres naquele grupo e a diferença, evidentemente, são homens 75 homens. Aí ele diz o seguinte, que todos os funcionários do sexo feminino foram vacinados por Maura. Então, Maura, M, vacinou 50 funcionários, ok? E os demais por Josué. Josué vacinou 75 funcionários, portanto. Durante a execução da tarefa, a capacidade operacional de Josué foi 90% da de Maura. Quer dizer, temos aqui uma grandeza chamada capacidade operacional. Tomando a Maura como referência, a dela é 100% em relação a ela mesma, evidentemente, e a de Josué, 90%. Depois, o enunciado disse que Maura levou 3 horas para completar a sua parte da tarefa. 3 horas, 180 minutos, para facilitar os cálculos. Ele pede quanto tempo Josué levou para completar a sua parte, vou chamar de X. Beleza. Nós temos aí, no caso, uma regra de três composta, formada por três grandezas, funcionários, minutos e capacidade operacional em termos percentuais. Vamos resolver como de costume, destacando a grandeza que tem o X, escrevendo os dados dela sobre a forma de razão, né? 180 está para X. E vamos comparar as outras grandezas com aquela que queremos encontrar, uma de cada vez, e uma independentemente da outra, para vermos se a variação se dá de forma direta ou inversa. Funcionários e minutos. Variação direta ou inversa? Quanto mais funcionários houver para serem vacinados, mais ou menos minutos o enfermeiro vai precisar. Mais, não é isso? Com certeza você respondeu aí na sua casa que é mais. Se você respondeu mais, a variação é direta e você vai manter como está o 50 em cima e o 75 em baixo. Ok? Agora, capacidade operacional e tempo de execução da tarefa. Quanto maior for a capacidade operacional do enfermeiro, mais ou menos tempo ele vai precisar para cumprir a sua parte da tarefa. Menos, não é isso? quanto mais capaz ele for, quanto mais ágil, mais hábil ele for, menos tempo ele vai necessitar. Por isso a variação é inversa agora, né? Entre capacidade operacional e tempo. Se é inverso, você não vai escrever 100 sobre 90 e sim 90 sobre 100. Simplificando o que tiver que ser simplificado, você vai encontrar 2 está para x, assim como 1 está para 150. Eu aqui, sem querer, acabei cometendo um erro, escrevi que x era 150 quando na verdade é 300, resolvendo essa continha aqui, dá 300, ok? Então, 300 minutos perfazem 5 horas, não é isso? Já que 1 hora é 60 minutos, 5 horas, 300. A opção correta é a letra C de casa, ok? Então, aqui esse 150 vezes 2, esse vezes 2 não tem nada a ver com o cálculo, foi um erro meu, escrevi 150 aqui quando na verdade deveria ter escrito 300 e aí eu consertei multiplicando 150 por 2, tá? Nessa conta aqui o valor do x não é 150 e sim 300, 300 minutos que não são 2 horas e meia e sim o dobro 5 horas, tá? Perdoem-me por esse erro só para não rabiscar a folha e deixá-la feia. Questão 15, TRT da 24ª região, mesma prova que as questões anteriores. Do total de pessoas que visitaram uma unidade do TRT de segunda a sexta-feira de certa semana, sabe-se que um quinto o fizeram na terça-feira e um sexto na sexta-feira. Considerando que o número de visitantes da segunda-feira correspondia a três quartos do de terça-feira e que a quarta-feira e a quinta-feira receberam cada uma cinquenta e oito pessoas, então o total de visitantes recebidos nessa unidade ao longo de tal semana é um número... Vamos ver novamente. Do total de pessoas que visitaram uma unidade do TRT de segunda a sexta-feira de certa semana sabe-se que um quinto o fizeram na terça-feira. Está aqui. Um quinto. Terça-feira. Um sexto na sexta-feira. Ok? Considerando que o número de visitantes da segunda-feira correspondia a três quartos do de terça quer dizer três quartos do de terça três quartos de um quinto que dá três vinteavos portanto do total geral e que a quarta e a quinta-feira receberam cada uma cinquenta e oito pessoas então cinquenta e oito pessoas na quarta cinquenta e oito pessoas na quinta né? Então qual o total de visitantes daquela semana? Bem, questão batida tradicional você que está assistindo a esse DVD já percebeu que ela caiu em outros TRTs com outros enredos mas em relação a cálculos é a mesma coisa né? Vamos somar as frações três vinteavos mais um quinto mais um sexto as frações que ele citou né? no enunciado somando as três né? NNC a mesma coisa sempre né? NNCzinho aqui é sessenta né? entre vinte e cinco e seis fazendo cálculos se está careca de saber dá trinta e um sessenta avos então trinta e um sessenta avos corresponde a quem visitou o TRT na segunda na terça e na sexta o que falta para completar um inteiro quer dizer o que falta para completar sessenta sessenta avos foi quem visitou na quarta e na quinta ok? se eu tenho trinta e um pedaços num total de sessenta ainda faltam vinte e nove pedaços em relação a sessenta é isso? então vinte e nove sessenta avos do total visitou o TRT na quarta e na quinta então vinte e nove sessenta avos do total é cinquenta e oito mais cinquenta e oito cento e dezesseis ok? se vinte e nove sessenta avos do total equivale a cento e dezesseis pessoas então um pedacinho um sessenta avos seria o cento e dezesseis dividido por vinte e nove que dá quatro pessoas e o total de pessoas sessenta sessenta avos quatro vezes sessenta duzentos e quarenta ok? beleza? a opção correta é a letra D de dado já que duzentos e quarenta é divisível por quarenta e oito o que consta na opção D ok? beleza? questão tradicionalíssima fácil que a gente aí já viu diversas vezes ao longo desse DVD se você adquiriu o meu DVD de frações que contém cinquenta problemas com dados fracionários resolvidos passo a passo então você fez quase que de cabeça esse exercício de tantas questões iguais que já apareceram antes fiz o o o o o o o o Tchau.